Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui com a Wanda, gente. Olha, Wanda. Dá um vizinho pra lá, Wanda. Olha lá. Olha lá, Wanda. Olha lá. Migatona. Gente, hoje eu vim aqui fazer um vídeo diferente do canal, tá? Silvio, dá a minha vizinha aqui. Fizinha fofa aqui. Gente, hoje eu pensei em fazer... Fazer não, falar um pouquinho, na verdade, sobre quem que é Silvio Santos, né? Vamos dar tchau pra Wanda. Então, se você quer saber quem mais sou eu, se inscreva no canal. Escreva o super like pra ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom, eu sei que tem muita gente que passa por aqui, já passou, viu alguns vídeos. Mas, afinal, quem que é o Silvio Santos? Bom, tem que falar que o Silvio Santos sou eu aqui. Gente, eu tenho 32 anos. Sou natural de Ourinhos, brasileiro e não desisto nunca, certo? Bom, tem que falar que a minha infância, na verdade, a maioria do tempo foi em Ourinhos, tá? Eu fui assim, muito pobrezinho, na verdade. Eu sempre fui muito pobrezinho. Ainda sou, tá, gente? Não sou nada, nada, nada. Só pobre ainda. Bom, então, sempre fui muito pobre. Nunca tive um perfume na vida. Na verdade, minha mãe trabalhava na roça, eu cheguei a trabalhar com ela, arrancar peijão e tudo mais. E nós mal tinha dinheiro pra pagar aluguel aí. Minha mãe cortava cana, pagava aluguel. Então, eu com a minha irmã, que morava com a minha mãe, nós vivíamos o dia inteiro na rua, cuidando de carro, pedindo esmola, sabe? E todas as moedinhas que nós ganhávamos, nós guardávamos num crofinho. E o dinheiro de papel, nós dava com a minha mãe pra ela pagar o aluguel e comprar a comida pra casa. Então, essa foi a minha infância, na verdade, certo? Pra quem aí é de Ourinhos, se eu tiver alguém de Ourinhos aí, ou se alguém já passou por Ourinhos, sabe que Ourinhos tem a FAP, a famosa FAP lá, que é o parque de diversão e tudo mais. Então, eu com a minha irmã juntava a moedinha o ano inteiro só pra ir na FAP e gastar tudo daí. E o dinheiro de papel ficava com a minha mãe. Então, isso. Nunca tive um perfume na vida, na verdade. E daí passou o tempo, gente, minha mãe começou a vender Avon. Quando eu tinha mais ou menos, acho que uns 10 anos, era criança ainda. Então, foi quando eu tive meu primeiro contato com a perfumaria, certo? Conheci os perfumes da Avon e tudo mais, conheci, aliás, né? E minha mãe sempre comprava pra mim o Musk da Avon. Era a minha linha. Musk 015, sempre era os mais baratinhos. Mas, agradeço bastante. Gente, daí teve um belo dia que eu fui na casa da minha tia, que era a quinta tuíta. E daí, eu simplesmente me apaixonei por um perfume. Foi amor o primeiro cheiro, vamos dizer assim. E qual perfume que é esse? Kayak. Gente, é ele mesmo. Kayak. Meu primo, minha tia comprava pro meu primo o Boris Preci no Kayakta. Dá o corporal, na verdade. Boris Preci, dá o corporal. Gente, e ele passava aquilo lá e grudava na roupa o ideal corporal. E eu simplesmente me apaixonei por aquele cheiro. Tanto é que quando eu comecei a trabalhar mesmo, recebi o meu primeiro pagamento, meu primeiro perfume da vida foi o Kayak. Certo? Então, sou apaixonado pela linha Kayak. Gosto muito. É por isso que eu sou apaixonado pela Natura. Desde quando eu me cadastrei na Natura, na verdade. Quando eu tinha mais ou menos, acho que 18 anos que eu me cadastrei na Natura pela primeira vez. Pouco antes de cadastrar na Natura, eu já folheava as revistas via online, assim. Pra saber o que ia ser lançamento. Pra mim, planejando pra mim comprar o que eu queria. Então, sempre fui apaixonado dessa parte de perfumaria. Pela Natura, principalmente. Boticário nunca foi a minha praia, vamos dizer assim. Porque Boticário sempre foi caro pra mim. Creio que pra muita gente também. Certo? Depois que comecei a trabalhar, passou vários tempos e tudo mais. Daí o perfume que eu queria muito, que eu peguei que é... Vamos dizer assim... A ostentação dos homens. Vou falar do geral mesmo, dos homens. Porque não tem um homem aí que nunca comprou o Malbec na vida. Gente, Malbec é a ostentação. Malbec é símbolo de masculinidade, símbolo de poder, tá? Pode, querendo ou não, Malbec já tá passado, como a turma fala. Tem gente que não suporta Malbec. Eu sou um deles que hoje em dia não usa Malbec, tá? Mas, quando eu comprei meu primeiro Malbec, foi aquela ostentação lá. Certo? Gente, e é isso. Tipo, hoje em dia eu trabalho com isso. Pra falar a verdade, eu nunca me imaginei trabalhar com isso. Pra vocês terem uma ideia. Pra vocês terem uma ideia, eu trabalhava na farmácia. Fazia cinco anos já. Daí, peguei e comecei a revender de novo os produtos Avon, Natura. Oferecer pros amigos, pras clientes, tudo mais. Pra mim tem uma renda extra. Porque a renda que eu ganhava na farmácia não dava pra mim pagar as minhas necessidades. Vamos dizer assim. E eu sou uma pessoa que gasta muito, gente. Vou falar, Leonino gasta muito, vocês não tem noção. Gente, então. E foi uma renda extra. Estou com o cheirozinho aqui. E daí, gente, eu peguei e tive a brilhante ideia, vamos dizer assim, tá? De fazer vídeo no YouTube. Criar um canal no YouTube, na verdade. Pra quê? Porque, como eu falei, eu sempre fui apaixonado pela perfumaria, por perfumes e tudo mais. Perfumes nacionais, tá? E eu não conheci perfumes importados. E é por isso que eu não falo de perfumes importados. Porque, sinceramente, eu acho que os nacionais já me atendem até demais. E, gente, daí eu tive a brilhante ideia de fazer o canal no YouTube, na verdade. Pra quê? Peguei e pensei assim. Coitado de mim, né? Pensei assim. Ai, vou criar um canal no YouTube. A Natura vai me mandar os perfumes antecipados lá pra mim sentir, pra me conhecer. Fazer vídeo na internet, né? Gente, a Natura nunca me mandou nada. Agora que ela vem me mandar um treinamento que eu ganhei em caiaque vital aqui. Mas, eu criei o canal no YouTube e tudo mais. Minha irmã pegou e falou pra mim. Nossa, você é tão tímido. Gente, eu sou muito tímido. Vocês não tem noção. Você é tão tímido e agora tá fazendo vídeo pro YouTube? Bom, se vocês veem os meus primeiros vídeos aí, tem que falar que, nossa senhora, não sei como que sobreviveu. É isso. Então, gente, delicinha. Foi dando certo, foi dando certo. Por quê? Porque tudo que eu fiz aqui até hoje no canal, por mais que não seja a melhor coisa, a melhor forma de falar, o melhor vídeo, sei lá, a melhor explicação. Ou, pode ser até mesmo a pior opinião que muita gente aí acha, né? É tudo feito com amor, sabe? Eu simplesmente amo perfume. Eu amo a perfumaria. E eu endoideço na hora que eu vejo algum lançamento, assim, que eu já quero, sabe? É, raridades. Quando eu consigo aquela raridade que, gente, raridade pra mim, pense em uma criança com algo de figurinha e que luta pra ter aquela figurinha que, como você compra, se vem repetida e tudo mais, quando você acha aquela figurinha que é exclusiva, difícil. Gente, você pula de alegria. Então, esse sou eu quando eu acho um perfume raro, difícil de comprar, certo? É maravilhoso. A sensação é maravilhosa. E é isso que eu tento transmitir aqui no canal pra vocês. Então, esse sou eu. Se o Santos, que todo dia está aqui com vocês, trazendo conteúdo, tento fazer o melhor de mim todos os dias pra trazer isso. E isso tá dando certo, pelo menos pra mim, certo? Porque senão não estaríamos aí chegando a 50k aí, que eu agradeço de coração a todo mundo que está comigo, certo? Então, logo mais vem a live de 50k. Vou preparar aquele famoso 50 fatos sobre mim e esse vídeo aqui fica um pouquinho mais pra vocês conhecerem quem é o Silso Santos, certo? Deixa aí nos comentários se vocês querem saber de mais alguma coisa, se tem alguma curiosidade, alguma pergunta, na verdade. daí eu junto lá nos 50 fatos, ou falo na live, alguma coisa assim, certo? Então, deixa aí nos comentários, eu quero saber de vocês. Gente, eu estou apaixonado por isso. É muito gostosinho. E é isso então, gente. Vou ficar por aqui. Até mais então. Deixa o like no vídeo de curtinho. Se ainda não me segue no Instagram, está aqui no bloco de informação. É Silso Santos, é o The Line Oficial. Segue lá. Até a próxima então. Tchau.